Dente José de Oliveira Leite 3 de fevereiro Passei aqui no médico Legal a receita Aqui no SEMI Centro de Arapiraca Vou pegar uma receita aqui para tratar A coceira do dedo Coceira nos pés Fungo Eu não achei o remédio aqui Mas Vire à direita na rua Estudante José de Oliveira Leite E depois vire à esquerda na rua João Ribeiro Lima Dente José de Oliveira Leite Dente José de Oliveira Leite Eu vou pegar uma receita aqui no prazo E aí E aí Vire à esquerda na rua João Ribeiro Lima e depois vire à direita na rua 15 de novembro Vire à direita na rua 15 de novembro Continua por dois quilômetros Arapiraca, 3 de fevereiro de 2020 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 Arapiraca, 3 de fevereiro de 2020